Portanto, hoje está completamente no bueiro frio, eu acabei, e anda aqui todo dentro de pijama, então acabei de ir ali à casa do banho, e está bastante frio, portanto, o que se vai suceder agora? Eu vou tomar o pequeno almoço, as minhas vitaminas, tudo direitinho, dentro da tenda, até porque está frio, e depois vou me vestir, e começar a desmontar as coisas, porque já deu. Pronto, e chegamos agora à entrada daquela que é chamada de parte dos sentidos, ou quinta de bris. Este quinto é considerado um local paradisíaco, tem a sua origem na antiga Grancha da Costa. Em 1999, foi adquirida pela Câmara Municipal. A quinta é um lugar idélico, com diversas brincadeiras infantis. O parque possui uma zona de aventuras, com lagos e escorregas, jogos na natureza, uma lagoa natural e outra artificial, com uma área de 23 mil metros, mais coisa mesmo, menos coisa. Possui um auditório ao ar livre, com um palco assim um pouco peculiar, e vamos já saber o porquê. E a quinta possui também três edifícios, dos quais o chalé principal, a casa-bodega e a casa dos... eles têm que ler porque é completamente homesteaderes. Não me perguntem o que é que são. E pronto, e vamos lá entrar e ficar a conhecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Portanto, eu tenho aqui uma série de instrumentos musicais espalhados pelo parque. Tem outro aqui. Uma outra. Onde estão as paquetas? Se calhar este chega mais longe. Tem mais para lá? Vamos lá. Eu acho que ele está muito bem concebido por ter todas estas atividades que esperam os sentidos. Além disso, o que eu não vos disse é que o parque é gratuito e pronto. Eu acho que eu estou fazendo isso ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem aqui um parque infantil e depois tem umas esculturas assim, uma madeira talhada que vai tendo sempre ao longo do parque. Ali por exemplo, temos um sapo, um esquilo e uma coruja. E há muitas outras por aí espalhadas. Isto é aqui uma rede que eu vou me deitar aqui. E depois temos um escorrega que vai de lá de cima. Até lá abaixo, que eu também vou descer de seguida. Agora vou-me deitar nesta rede. Para entrar os escorrega. O problema é que eu vou tentar ir de mochila. Então vamos lá. Ele faz assim. Depois de ter descido com as escorregas, chegamos aqui e temos mais um escorrega. E ali à frente mais um escorrega, por isso a descida até lá abaixo são escorregas. peixes não tão interessantes aqui tem uma coisinha para subir um trepa trepa muito bonito desta zona aqui conseguimos ver os três edifícios que eu vos falei um, dois, três pronto e aqui é a zona principal depois tem todo um parque para lá para cima as atividades que vos mostrei no meio deste arboreto e a nossa última paragem por terras espanholas é exatamente neste ponto que se chama Ilha Medal ou em Soinha e estamos a caminhar por uns passadices até lá e quando chegar lá a linha é isto só e eu falo-vos já mais um bocadinho dela e da história da ilha portanto esta pequena ilha ela situa-se na foz do rio Berduco acho que é assim que se diz e ela é ligada à terra apenas por esta pequena ponte que acabámos de passar e que se encontra aqui atrás de mim ele é conhecida por Ilha Medal como já vos tinha dito devido ao facto desta ter pertencido a António Medal no século XX por isso recentemente António Medal foi um pintor nascido em Arcade e em 2007 ele foi comprada pelo Ministério do Meio Ambiente e pronto e tem uns recalcinhos e é isso que vamos ficar agora para conhecer e é isso que vamos lá Pronto, e esta é assim a parte que eu acho mais interessante e bonita desta pequena ilhota É que tem esta peça que eu acho muito engraçada, uma peça imensa E é estes arquinhos E é isso